olá meus amigos do canal tudo bem com vocês galera espero que esteja tudo na paz de deus comigo tá tudo bem graças a deus galera hoje eu tirei aqui essa tarde para vir no mato aqui estou dando um zoom aqui pessoal para mostrar para vocês aquele é um pé de sapucaia mas aí hoje eu resolvi ali é outro outro pé de sapucaia está todos jogando quando ele está pessoal com esse essa coloração nas folhas tanto aquele como aquilo que significa que está jogando flúor mas a minha intenção pessoal já é de um um piqui que tem ali ó que dá copinha ali ó não sei se é bem aquilo ali e eu acho que ele não é não ele está mais para limpa mata limpa aquela mata mais verde ali ó para cada aquele mato seco lá tá naquela região ali aí eu eu vim hoje todos todos os dois aí a espera boa tanta sapucaia como o piqui a flor do piqui e eu até tinha planejado de naquela sapucaia hoje mas eu mudei de idéia e hoje eu vou no pé de piqui uma tarde bonita pessoal a gente espera que fique firme o tempo e não vem a chuva né mas se vim é é benção de deus e eu tô com plástico aqui na minha mochila qualquer coisa a gente se cobre com plástico aí depois na hora que a chuva passar vai embora mas aí eu vou me adentrar no mato ali ainda tô aqui na beira do pasto aqui em e chegando lá pessoal eu mostro para vocês lá como é que tá questão lado da flor do piqui se ela não tiver jogando mais o piqui estiver jogando mais eu volto e vou passar para o caia ali essa é a idéia mas se o piqui estiver jogando estiver bom ainda pessoal eu vou ficar um prazinho nele lá até mais tarde aí na hora que chegar nele lá pessoal eu vou tá tá mostrando para vocês aí como é que ele tá hoje eu já vim com minha traia o casal mesmo no mato né e é isso aí e deus nos guarda nos de a proteção dele sempre e o resultado que e dela a gente vai estar apostando para vocês aí vai ficando com esse vídeo vai curtindo aí dando seu joinha e seu like e logo mais eu volto com vocês aí para mostrar como é que tá o piquezeiro lá beleza pessoal valeu um abraço tamo junto firme e forte bom pessoal cheguei aqui no pé de piqui ele tá jogando ainda agora que ele tá jogando bom mesmo e lá tem flor e ali tem flor e mais flor aqui pessoal tô falando assim meio baixo pessoal que eu já vi alguma coisa quebrando para mim foi macaco que foi mexido aí ó eu não vou ensinar muito não pessoal só fazendo esse vídeo aqui tá pra mostrar mesmo aqui como é que ele tá jogando tem um clube para todo lado e tem bastante mexido se eu não estou enganado o estralo que estou escutando pode ser os queixada então vou resumir o vídeo e vou caçar o lugar de eu vou amarrar meu mutar ou eu vou armar ali, naquela cipoeira ou vou armar nesses dois paus estou decidindo aqui então é isso aí vai ficando com esse vídeo aí logo mais eu volto com vocês aí e também para postar algum resultado aí da noite né pessoal o mato aqui é um mato bom é muito mato aí também é muito mato e é isso aí pessoal tamo junto que vamos que vamos mais tarde eu volto com vocês aí olá pessoal voltando com vocês aí galera pessoal eu tinha falado no vídeo aí que ia botar meu mutar ali naqueles dois paus mas eu achei desproporcional pelo fato de eu ficar ter que ir lá andando e ali é a chegada da caça assim que a gente tem a experiência e acha que é né mas o bicho pode chegar para qualquer lado ali naquele lado ali mais limpo eu tive roiando outro dia que eu vim aqui olha esse pé de piqui que é a bosta do mateiro ali e meio que um trieiro dele aí era um trieiro de caça né deduzi que fosse do mateiro mas pode ser que sim possa ser que não mas aí vocês podem colocar no comentário aí pessoal o que vocês acham realmente que pode ser esse mateiro realmente faz carreira assim para ficar abatida mesmo carreira certo e é isso aí pessoal eu consegui aqui um um apoio muito bom aqui nessa nessa arvezinha aqui ó aqui ó esse aqui é um pé de taturubá pessoal deixa eu ver se eu consigo filmar a copa dele ali ó olha a copa dele aí ó aqui é uma espera de bardaúdo ó só que o taturubá nessa época ele não tá jogando ele só joga mês de dezembro e aí ele nasceu dois brotos um para lá que é aquele ali e esse aqui ó eu consegui botar uma forquilha aqui ó e dar uma estaqueada no galho para lá enfurrando ele forçando aí virou um apoio bacana demais para fazer meu mutar e eu resolvi ficar aqui fiquei um pouquinho alto na verdade para quem tá olhando aqui para baixo do mutar né mas para quem tá vendo para ali ó pessoal não é alto ó porque aqui é uma serra aqui é uma serra e eu tô na pirambeira da serra do morro então aqui já ficou um ponto bom ó ótimo então caça que andar ali assim ó ele tá jogando bastante pra ali ali naquele ponto aqui ele tá jogando lá nas pedras lá ó ó já pra cá fica alto que é descendo ó lá ó flor lá embaixo ó e aí aqui eu tenho uma visão boa aqui pessoal tem uma ótima visão aqui ó e aí aí eu vou ficar por aqui aqui ó uma foto e aí eu faço a foto aí com o celular e se for a noite nós faz com o spinet beleza valeu tamo junto e aí pessoal já tô no meu mutazinho aqui aqui o visão noturna 28 tá aqui no grale essa cortinha aqui pessoal marrei e marrei na na cinta aqui ó na calça questão de segurança caso a espingarda vinha cair né pessoal não ir pro chão né todo tanto de segurança é pouco e tá aí visão noturna tá aqui a nuca vermelha tá aqui no grale e vamos esperar pra noite né tô falando um pouco baixo assim pessoal que já tá chegando a tardinha então não espera aqui que é de né de piqui espera pra mateiro entre outras caças aí fique com esse vídeo aí mais tarde eu volto com o resultado pra vocês valeu pessoal hoje aqui na espera do piqui aqui não vai dar certo mais não o trem virou um temporal pra ali pessoal e eu vou descer começou uma ventania descer eu saio pelo menos pra fora do mato ali pessoal e é isso aí eu vou resumir aqui o vídeo que tá relampiando muito estuvejando e é perigoso eu vou sair pelo menos pra fora da mata outro dia a gente volta por aqui e ver se dá algum resultado positivo então é isso aí valeu fico com deus vou nessa